Olá turminha do Jardim 3, voltamos com mais uma aulinha do dia. Tia, hoje quinta-feira meus amores, dia 2 de dezembro, é a última aulinha de Tia Dani, é a última aulinha do ano, amanhã é o dia de vocês pegarem os seus materiais na escola. Então meus amores, a Tia Dani trouxe a aulinha especial para vocês hoje, onde nós não vamos fazer atividade, vamos só fazer artes e vamos também aprender mais um pouquinho sobre o Natal, certo? Então para começar o nosso dia, vamos fazer aquela nossa última oração? Então meus amores, vamos fazer a última oração. Amores, 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 amores. Amores, 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 amores. Paisinho do céu, nos abençoe, nos protege, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que a gente viviu durante esse ano. Obrigado por proteger minha família, obrigado por proteger minhas tias, obrigado por proteger todos os meus coleguinhas, Senhor. Estou muito grato por proteger, estou muito grato por tudo que o Senhor nos deu durante esse ano. Amém, amém, meus amores. Então meus amores, como a Tia falou para vocês, hoje não tem atividade, então a Tia Dani não vai passar a agendinha, certo? O que a gente vai fazer hoje? Hoje, né? Hoje, Tia Dani trouxe aqui mais uma historinha sobre o Natal. Durante a semana, Tia Dani mostrou pra vocês, né? Eu mostrei pra vocês qual era o verdadeiro sentido do Natal. Tia Dani mostrou o significado dos símbolos que nós usamos no Natal. O que significa a árvore, o que significa a guirlanda, o que significa as luzes, a estrela. Então, Tia Dani mostrou tudo isso pra vocês, né? Durante essa última semana, né? E hoje, meus amores, Tia Dani trouxe aqui pra vocês, certo? A história do Papai Noel. Gente, existem várias versões sobre o Papai Noel. Existem várias, muitas versões mesmo. Que Papai Noel era uma pessoa muito rica, né? Que Papai Noel era uma criança muito pobre, né? Que sofreu bastante, né? Porque era criança. E que quando cresceu... Quando ele acreditava na magia, no encantamento do Natal, né? Então, ele encontrou os duendes lá no Polo Norte, né? Então, existem várias versões da história do Papai Noel. Tia Dani trouxe aqui hoje pra vocês uma das versões, certo? Então, vocês agora vão assistir junto com a Tia Dani uma das versões sobre o Papai Noel. Então, prestem bastante atenção, né? Escutem com bastante atenção a história, uma das versões do Papai Noel. Certo? Então, vamos lá assistir junto com a Tia Dani. A história do Papai Noel. Uma vez, viveu um homem muito rico, chamado Nicolas, que morava no Polo Norte. Ele era um homem muito bom e generoso. Nicolas gostava de surpreender as pessoas e costumava fazer coisas que deixavam os outros felizes. Nicolas tinha um hobby especial. Ele entalhava pequenos brinquedos de madeira em seu tempo livre. Mas ninguém nunca viu esses brinquedos. Era a época de Natal e Nicolas queria fazer algo especial para as crianças em volta dele. Enquanto estava sentado em sua cadeira uma manhã, ele de repente teve uma ideia. Nicolas iria entalhar muitos belos brinquedos para dar de presente de Natal para todos os meninos e meninas. Ele subiria as chaminés de todas as casas e deixaria presentes nas meias que penduravam perto da lareira. Mais tarde naquela noite, quando todos estavam dormindo, Nicolas foi sorrateiramente para uma casa ali perto e escalou até o topo do telhado. Ele jogou um brinquedo dentro da chaminé e rapidamente escalou de volta para baixo. Nicolas fez isso em várias casas, mas depois de um tempo ele estava cansado. Ele rapidamente voltou para sua casa, puxou o trenó e o amarrou a renas. Nicolas voltou para a neve e o frio, mas não foi muito longe. Seu trenó ficou preso na neve. Nicolas estava tentando puxar as renas quando de repente um anjo apareceu. O anjo disse Nicolas, você é um bom homem e eu quero ajudá-lo. O anjo tocou as renas e disse Agora, essas renas são especiais. Elas poderão voar. O anjo acenou com a mão e um grupo de pequenos elfos apareceu. Eles estavam vestidos com roupas verdes. Usavam altos chapéus verdes e tinham orelhas compridas e engraçadas. Eles vão entregar presentes e trazer felicidade a muitas crianças. Eles também são rápidos e ajudarão você a fazer todos os tipos de brinquedos. Nicolas estava em choque, mas estava muito, muito feliz. Todos entraram no trenó e, com um movimento das cordas, as renas voaram para o céu. Voando alto para espalhar o amor e a alegria do Natal. Nicolas disse Feliz Natal a todos e a todos uma boa noite. Na manhã seguinte, as crianças acordaram e correram para a lareira. Eles puxaram os presentes das meias e gritaram de alegria. Mamãe, alguém colocou magicamente um presente em nossa meia. É um brinquedo lindo. E essa é a história de como Nicolas se tornou o Papai Noel. Ele agora é o homem que conhecemos em um Natal há muito tempo. Então, meus amores, depois da gente assistir essa historinha do Papai Noel, né? Que é a versão de que ele era um senhorzinho muito rico, né? E que realmente ele era um senhor, além de ser rico, é um senhor muito generoso, né? Então, gente, como a tia já veio falando para vocês, nessa época de Natal é a época do ano que eu mais gosto, né? Como eu já ouvi muito falar, como eu já ouvi muita gente falar que essa época do Natal é a época em que mais floresce no nosso coração a bondade, a caridade, né? Então, por isso que a tia Dani gosta muito dessa época do Natal, né? Então, gente, a tia Dani trouxe aqui para vocês para a gente não perder a nossa rotina, né? A tia Dani trouxe aqui uma leiturinha rápida. A tia Dani trouxe três frases aqui para vocês lerem, certo? Vocês vão ler essas três frases. Bem bonito e bem caprichado vocês vão ler essas três frases. E depois, gente, a gente vai para uma atividade de arte super legal, certo? Mas, lógico, depois do nosso lanchinho. Gente, não é porque vocês vão entrar de férias, certo? Que vocês não devem praticar a leitura. É para praticar a leitura. Lembra que a tia falou que cada vez que vocês praticam, vocês aprendem mais? Então, leiam bastante, certo? Continuem praticando a leitura. Não deixem de praticar, certo? Então, vamos lá para a leiturinha de hoje. Vamos lá para a leitura. Vamos lá para a leitura. Vamos lá para a leitura. Vamos lá para o nosso lanchinho. Vamos agradecer ao Papai do Céu. E depois nós vamos cantar a nossa musiquinha do lanche. Vamos lá. Papai do Céu, obrigado pelo lanchinho que eu vou comer. Amém. Vamos cantar a nossa musiquinha. É hora de lanchar, é hora de alegria. É só acompanhar o que diz a melodia. Vamos comer nha, 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 nha. Vamos beber glu. Vamos beber glu. Vamos bater o pé, pé 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 pé.